Bom, Mike, chegamos aqui no lugar onde vai ser o nosso próximo desafio aqui na série de desafios Já enfrentamos vários desafios, mas esse a gente nem precisa pensar e, tipo, ver o que que é pra saber o que que é, né moço É o desafio do Mario, né moço Sim, é o desafio do Mario, né moço Sim, Mario, bom, o desafio será difícil? Bom, vamos ver então, vamos conversar com ele Mas galera, antes a gente tem que agradecer também a galera da ITC Que fez esse mapa pra gente poder utilizar no desafio do Mario, né moço Sim, tem o Padilha, o Tio Trinit, a Priscila e o Cat, sim A Cat, que é verdade E o Rimaro Sim, então vamos lá, então Mario, qual que é o nosso objetivo aqui? Bom galera, o nosso desafio é o seguinte Conversei com o Mario e ele disse que o nosso desafio é bem simples, porém um pouco difícil no final das contas Como que vai funcionar? A gente vai ter que passar por todo esse percurso que vocês estão vendo na tela Enfrentando ao longo do percurso vários e vários animais, mobs, monstros, queiram chamar como quiserem Do universo do Mario E, obviamente, ao enfrentar eles, nós iremos conseguir alguns itens utilizando os Lucky Blocks que estão espalhados pelo mapa E no final do percurso, lá no castelo, a gente vai ter que enfrentar o Bowser Que é o grande inimigo principal do Mario E destruindo o Bowser, matando ele, nós concluiremos o objetivo principal E assim, salvaremos a Princesa Peach, que é o nosso objetivo Então, é bem simples, matar o Bowser pra salvar a Princesa Simples, né? Então, bora pro desafio Bom, moço, então vamos pro nosso desafio, então, né? Vamos lá, moço Tem que, ó, o Mario deixa um baú aqui pra ajudar a gente nos primeiros percursos Tem vários Yoshis aqui, vamos para de pedra e alguns Lucky Blocks pra gente já randrar Mas tem como, tipo, você entrar dentro do Yoshi? Vou tentar aqui, hein? Olha! Olha, que da hora, você consegue subir em cima dele? Uhul! Peraí, eu também quero um desse aí Eu posso funcionar o meu? Posso funcionar o seu Deixa eu ver aqui, Yoshi Senta, caralho, que da hora, galera Esse desafio vai ser muito legal Lembrando que você pode conferir a playlist aqui dos desafios na descrição do vídeo E conferir todos os desafios que a gente já enfrentou Lembrou também Venta, cuidado! Que que é isso? Ele mordeu? Como que ele... Ai, peraí É o bicho lá em cima Ai, como que a gente vai pegar ele? Tem um Goomba vendo a pessoa de mim? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Galera, lembrando que se a gente tiver com a voz um pouco estranha Porque a gente tá resfriado Que a gente foi recentemente pra um evento em Porto Alegre Tava chovendo E lá tava frio, hein, rapaz Pegou chuva, pegou sol, pegou tudo Pegou até o resfriado TNT Eu vou pegar até ele Hum, derrubei ele não, mano Peguei TNT, peguei TNT Nossa, Mike, eu não consigo pegar aquele cara não Peraí, eu vou quebrar ele aqui Vem alguma coisa, pode... Ó, Mike, peguei uma armadura of couro Galera, esse desafio vai ter todo sentido com o Lucky Block Até porque a Lucky Block em si É... A textura... Vem do Super Mario Mário Boa, boa, boa Você tá poderoso, hein Peraí, aquele cara... Peraí, aquele cara sumiu Super Mario Olha, que é a short flash, moça Ótimo pra matar aquele cara, hein Olha, quartz, que também Olha, Mike, peguei um monte de ferramenta aí de madeira De pedra Arro Meu Deus, que foi isso? Mike, Mike, tem muito bicho em volta de você Mike do céu Amém, mãe Meu Deus do céu, meu Deus Mike, bota de dia, bota de dia Bota de dia Rapaz, meus itens sumiu Caramba, eu tenho que botar o Game Rune Keep Inventory que a gente não colocou Moço, tem muito zumbi Coloquei, coloquei, coloquei Mike, Mike Rebeta tudo, rebeta tudo Futeu mais zumbi Galera, eu vou botar de dia aqui pra ficar melhor Boa Aí, beleza, voltou dia Ok, vamos lá Nossa, Mike, tem muito zumbi aqui Meu Deus do céu Peguei fogo, vou ficar na água aqui Espera as morri, espera as morri Você conseguiu escapar? Sim, na verdade é que eu não... Tipo assim, você só morreu porque você ficou com slowness e... Aquele negócio que você não consegue ver nada Que, se não me engano, é blindness Então você não consegue ver onde você anda e tal Aí, meu Deus do céu, tem um Guba vendo pra cima de mim Aí, boa Rapaz, esse aqui tá difícil, sim Pra mim seria mais fácil Olha meus itens aqui embaixo Não, todo desafio é difícil, né, galera Vamos admitir, né Esse aqui... Meu Deus Mike, eu peguei aquela pirâmide que é bilhões de luck blocks aqui Cabeça... Bilhões? Ó o Gutinho aqui Nossa, qual é que a mão aí? Eu sou o bão Gutinho Gutinho, vai embora aqui, Gutinho Você não tá na desafio não, né? Desculpa aí, ô Meu Deus, pera que eu tô preso Daquele negócio de água É meu fim Mike, eu achei enderpeel, hein Nada... Mike, lembrando que a gente tem que pegar o Bowser Lá no final, galera Nosso objetivo principal é matar o Bowser Que, no caso, tá no final aqui desse caminho Aqui desse percurso que a gente tem que enfrentar A gente tá indo logo no... Pra falar a verdade A gente não saiu da entrada, né Que é bem ali, então... Não, tá difícil Esse aqui tá muito difícil Então, vamos acelerar o parço Meu Deus Vamos acelerar o parço, moço Vamos acelerar o parço Você tem item pra me dar aí? Olha, pra ser sincero, não Eu tenho uma espada de madeira Só Tá bom, tá bom, tá bom Eu tenho item de couro Você aqui é item de couro? Mas é bota e capacete de couro Vocês não, não precisa, não Só bom Olha aqui as bichas que jogam martelo Vocês são muito fortes Então, vamos continuar avançando, Mike Se a gente não for hoje, a gente não vai nunca mais Ó, Mike, eu tenho flecha Se você tiver um arco, eu já te entrego Vamos pegar aqui o copa Eu tenho... Ai, eu vou dropar o negócio dele na casquinha Eu tenho um arco e flecha Vamos dar flecha aí Deixa eu pegar... Meu Deus, explodiu alguma coisa Que isso? O que que tá explodindo? Que isso, o bichinho Explodou uma minha, Pek Mike, Mike, Mike Vai logo Mike Ai, meu Deus do céu Mike, eu tô com... Comer o pão Vou morrer Mike, Mike, eu vou dropar a flecha Fica aqui, ó Aqui, calma aí O legal é que quando você pula Fazer aquele barulho de pula Ai, meu Deus do céu Nossa, cuidado com esse negócio Caraca, Mike Esse cara de... Esse bicho de... Ai, obrigado Eu morri, porque você matou Eu matei não O negócio foi no C Ah, tá Foi coincidência Peraí, aquele bichinho de espinho Como que a gente vai matar ele? Não tem como acertar ele Pelo menos no mar, se não me engano Você não tem como matar ele Ah, não, tem quem? Ah, mas aqui tem É que se você relar nele Você leva dano, né? Sim, sim, sim Nossa Rapaz, eu tô com a fome de um touro Mike, acerta aquele cara lá em cima Mike, tacando, martelo na gente Mike, tá cheio de nuvem Tacando bomba em cima da gente, Mike Galera, que desafio da hora Nossa Morreu Esse aqui tá muito difícil Nossa, quando eu morri Fazer que até quebra o linho Sim, sim, é muito bom Esse mod do Mario é muito legal, galera Ainda mais com esse desafio de Lucky Block Esse vídeo tá bem da hora Mike, tenta matar aquele cara lá Peraí, eu vou pegar esse negócio aqui, galera Que vai ser muito útil aqui, ó Matei, matei O lado de cima Boa, 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 boa Essas nuvenzinhas estão jogando Esses bichos de espinho na gente, ó Se for ver, ó Mike, 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 Mike A gente tem que matar as nuvenzinhas Ah, verdade Eu achei que era bombinha Rapaz, peraí, então Sobe no bloco, sobe no bloco Vou tentar acertar elas Mike, eu tô com meio coração Coração e meio, na verdade Mike, são... Mike, Mike Eles tão... Essas nuvens estão infestando Mike, olha pro chão Meu Deus Eu vou subir É muito difícil matar essas nuvens Rapaz, que trem difícil Eu vou morrer, eu vou morrer Morri Morri também Nossa Nossa Galera Mike, tá muito complicado Mike, a gente não conseguiu Ah, meu Deus O que a gente vai fazer agora? Eu matava o vizinho Tô matando as nuvenzinhas aqui Mike, sobe Sobe em cima do Goomba Eu vou deixar mais pau Ponte aqui mais perto Galera Aí, mata as nuvenzinhas Pelo menos que tava aqui em cima E tem mais Meu Deus Tem um monte Mike, olha Um look block aqui Meu Deus do céu Peraí, vou fazer o seguinte Fazer o seguinte Fazer o seguinte Arna 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 Aí, cheguei Boa Tô chegando também Vamos lá, Yoshi Vamos arrebentar esses bichos tudo Legal que eu quebrei um look block No cogumelo Que caiu um cogumelo Mike, achei diamante Achei diamante Caraca, ele subiu aqui em cima Mike, achei um diamante Eu tenho oito diamantes, moço Oito diamantes Três golden apples E tem Meu Deus Rapaz, socorro Tô tacando Olha aí, Mike Ai, meu Deus do céu Eu acho que morreu, né? Agora que eu lembrei que ele tava lá Eu acho morto Ele tá lá, ele tá lá vivo ainda Ô, Mike Mike, a gente tem que fazer uma crafting table Morri, tô com o coração Meu Deus Que bicho é difícil Mike, Mike Dá tempo em mim, moço Mas com cuidado Olha, a gente pega um bloco de ferro Balde de água Isso aqui é madeira? É, então A gente precisa ir pra fazer uma crafting table Pra poder fazer pelo menos espada pra gente Aqui, ó Tem madeira aqui Eu vou fazer Uma crafting table, tá? Outro baú Ai, meu Deus do céu Eu tenho um baú aqui Mas eu quebrei Deixa eu ver Quebrei não Tampei Aí, boa Olha, Mike Tem madeira nesse baú também Caraca, que sorte Cê, quais são as chances, galera? Sinceramente mesmo Tem um baú aqui em cima Com dois ferros Tinha uma ideia Que a gente pode fazer Mike, dá licença Que eu não consigo clicar Com o botão direito Tinha uma ideia Que a gente pode fazer agora Obrigado Eu vou fazer O quê? Tem esses bichos aqui embaixo? Peraí, deixa eu só fazer a espada Eu já olho Mike, eu vou fazer uma espada Pra mim e pra você, tá? Tá bom Mas olha aqui O que eu vou fazer Sou doido mesmo Sou doido Mike, peraí Eu vou fazer uma bota Pra você de diamante, tá? Moço, ó Tô aqui Sua espada E sua bota de diamante Dá uma golden apple, pronto Você tem que ter aí agora Pra continuar seguindo em frente Sabe qual a sorte você tem Não tem que ir lá? Bom, se você acionar Então vai Beleza Tomara que mate a galera E não mate a gente Ai, meu Deus do céu A gente caiu do mesmo jeito Meu Deus Mas bora, Mike Agora a espada de diamante Não pode ter medo não Corre, Mike Corre, Mike Meu Deus Mas a diamante dá medo não Dá medo não Dá medo não Vamos, Mike Continua, Mike Pra chegar na ponte Certo, spawn point Certo, spawn point Mike, caiu o Bowser aqui Um Bowser menor Nossa, tinha muito gumba Meu Deus do céu Bora continuar, galera Sobe, 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 sobe Vai, galera Tem muito bicho aqui Pega esse aqui Nossa, Mike Tô tacando machadinho na gente Esse aqui é o Bowser Não é o... Eu não sei me confundo É, eu que jogo é machadinho Eu que jogo é machadinho Então, ai meu Deus do céu Ó o gumba, gumba Não, 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 não Boa, boa Tô muito bem Eu vou comer golden apple, Mike Vou comer golden apple dourado aqui Pode comer Que eu vou quebrar aqui, ó Olha Nossa Peraí, picareta normal Quebra, quebra iron Quebra Mike, eu vou dar pra fazer For iron pra gente, moço Bota uma crafting table aí Boa, boa, boa É, então A gente tá com couro Tipo, eu tenho Você tem uns utensílios de diamante Eu também Mas, pô, nada supera a armadura Nada que faça diferença também É, sim Ainda bem que pelo menos não Opa, deixa eu colocar aqui Bom, Mike Eu vou fazer armadura pra gente Já vem aqui pegar, moço Vai fazendo Dropei o chão aqui, moço Droppou? Sim, tô droppando Deixa eu pegar Preciso pegar a bota não Só o capacete Aí, boa Deixa eu pegar aqui Deixa eu fazer aqui Um iron chestplate Ih, agora GG Peraí Putz, eu vou ter que tacar Alguns utensílios no chão, galera Pra poder pegar Botar isso aqui Boa Agora eu taco isso aqui fora E boto isso aqui Aí, beleza, Mike Tô pronto, hein, galera Galera, agora estamos praticamente Ó, agora, Mike Agora não tem do que reclamar, hein, moço Tem do que reclamar, não Eu tenho do que reclamar Eu tenho do que reclamar Mike, me ajuda Você tem que ser terapia ou não? Não Putz, eu tinha pegado Alguns lucky blocks atrás Mas eu não sei onde tá mais Eu vou morrer Deus, eu não posso fazer mais nada agora, hein Droga Bom, galera, o que eu posso fazer É esperar pra morrer, né É a única coisa que eu... É a minha opção Ok, eu te mato Mata eu pra ir mais rápido, né Mike, tem bicho matando você Enquanto você me mata Não morro, não Vai aí Você tá muito poderoso Né, aí eu morri Rapaz, que bicho forte Aí, boa Essas nuvenzinhas são muito fortes Vem cá, vem cá, vem cá Galera, uma curiosidade Pra quem não sabe O que acabou de acontecer aqui no Minecraft Por lei Pula na água Não tem como... Ah, nossa, eu fiquei vivo Caraca, como assim? Nossa, eu caí lá embaixo Quando eu fui pular na água Ok, vamos continuar Ah, pega esse pau O que que tem aí? Tem a roupa do Mario Tem aquele foguinho Nossa, eu vou pegar Ai, boa, boa, boa Vai, vai, Mike Pera aí, você que a gente vai ter Meu Deus, pera aí Que bicho é esse? Que tá tacando o negócio Me dá licença aqui, bicho Cara Será que usa essa roupa? Eu não sei Bom, eu vou... Será que a gente usa? Pera aí, e esse... E essa Fire Flower? Pera aí, a capa do Mario A capa... Mike, a gente pode tacar um pouco A do Mario a gente voa Alguns instantes Olha Pera aí, eu vou botar a roupa do Mario Pera aí, deixa eu só... Pera aí, deixa eu limpar o inventário Pra eu ter espaço pra guardar minha armadura Deixa eu pegar aqui Limpar isso aqui tudo Vou limpar com coisa que não é importante pra mim Beleza Nossa, esse cucumelo recupera a vida Mike, tô botando a roupa do Mario Beleza, botei a roupa do Mario Tô aqui em cima desse gumba aqui Como que a gente voa, Mike? Nossa Você perde pra pular, mas... Tipo quando você fosse voar no criativo Só que você voa só pra alguns instantes Ah, entendi Que da hora, galera, subir Caraca Nossa, agora ficou muito legal, Mike Caraca, tem um copa gigante ali, Mike Esse rapaz aqui lá Eu tenho TNT Você tem alguma coisa que pode adicionar a TNT? Olha, Mike Eu não sei Deixa eu ver Eu ia subir aqui Acertar com a TNT, não tenho nada, Mike Morre agora, trem Vai, Mike Que sona aí Faz ele acertar perto de você Aquele bicho tem que explodir lá na TNT Nossa, eu morri de altura Eu não morri não Vai, vai, vai Faz ele acertar em você, Mike Faz ele acertar em você, Mike Faz ele acertar em você, Mike Ah, morri também Moço, dá TP em mim, dá TP em mim Deixa eu dar TP no C Meu Deus do céu Eu vou voar pra alguns segundos Pra cair aqui Nossa, uma ponta tá funcionando Deixa eu colocar aqui Moço, conseguiu muito de imante Deixa eu ver aqui Esse bicho é muito forte Enderpeel Isso vai ser excelente Ah, item de dourado Vou acertar com o negócio do Mario Não deu certo Me dá sorte, me dá sorte Mike, eu descobri a tua coisa Que a gente pode acertar Vou acertar, Peck Morri Nossa, acertou Caramba, eu vi Eu tô chegando aí, tô chegando aí Vamos lá, galera Vamos completar o desafio Tá bem da hora Mas, Mike, vamos logo pro final Senão a gente vai ficar 15 anos, moço Mas foi da hora essa parte Vamos lá Churas Mike, eu tô com o Ita Pra gente poder fazer full diamond pra gente Se você quiser Full diamond é melhor que a armadura do Mario Aqui, então tem muito dano Você acha melhor a gente tirar essa armadura E voltar com a nossa normal? Depende Que ela é boa pra voar Mas ela é ruim pra ela Tipo, você toma muito dano Mas se você ficar só com a capa Funciona, será? Funciona Ok, então vamos Vou tacar isso aqui tudo no chão, galera Vamos botar nossos itens aqui E randrar Beleza, vamos randrar Aí eu tô subindo ainda Aí tá funcionando mesmo Boa, boa Vamos continuar aqui Tô querendo os cogumelos No cano azul Tô aqui também Só que você tem item pra fazer Cartoon Table? Ai! Ai, não Não Olha, mas tem um baú aqui Vazio Eu tenho sim, moço Tô aqui no cano verde No cano verde, tô indo Uh! Vou! Beija, falou Vou aí Mas eu consegui fazer dois peitorais de amante Um pra mim e um pra você Mas é peitoral que usa a capa do Mario A gente é burro, hein? Ai, meu Deus do céu Ah, não dá nada não Não dá nada não Não tem problema não Eu prefiro mais o peitoral do que, sei lá Vou subir que matar as novezinhas Ai, caraca Nossa, eu tô me derrubando Caraca, tem muito knockback Esse bicho é forte demais Eu vou morrer Boa Eu matei, matei Nossa, eu tava na beirada Tô com o negócio do Mario ainda Meu Deus, cadê minha golden apple? Eu tinha golden apple aqui e morreu Enfim, vambora, 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 vambora Mike, vambora Ok, checkpoint, Mike, checkpoint Anspawpoint, beleza, ativei Vambora Vem aqui matar esses copos gigante Matei um Nossa, eu pego o outro Nossa, eu tô cantando o T aqui Cadê? Foi você? Foi não, então é um bichinho que joga Ah, é um bichinho, é aquela bombinha relógio, né? Sim Pra quem a gente quebra, você não coloca aqui ou nada? Ah, o que você acha? Quebra aí, vai Não muda nada Nossa, o pomponho tá do lado Preciso de comida, preciso de comida Dê sorte, dê sorte, dê sorte, dê sorte Azar Ah, eu tenho uma goldenha pra guardar aqui, não é hotbar Agora que eu vou ver Outro? Nossa, mas aqui Sorte, sorte, sorte Boa Esmeralda? Não, diamante, pô Eu tô com... Peraí Cadê o diamante? Aqui o diamante Aqui o diamante Ah, tá aqui do lado 24 diamantes Ah, eu vou fazer uma crafting table Dá pra gente fazer full damage pra gente Por que espada? Já tem? Não, full damage Ah, tá Vou fazer uma calça Espera aqui, bicho dando um vizinho muito chato Ah, mas aqui tá aqui uma calça pra você Beleza, beleza Eu tô matando os bichinhos aqui que tá vivo ainda Você precisa do quê? É um capacete, né? É o capacete e a calça Tá aqui, pronto Aí Pronto Ok, galera Tô full diamond Vamos pegar o Bowser, Mike Vamos pegar o Bowser Bora lá Vamos lá, moço Vamos lá, vamos lá Vou comer goldenha Pois vai comer também Vou comer também Não dá ruim Eu não tenho Eu só tinha uma Era a última O cogumelo funciona como uma... Não, né? Ok, o cogumelo não Não, é beleza Então vamos lá Só que pera a fita instantânea É bom, hein Ah, então, pô Então funciona como a... Peraí, mas o de um up Ou o do super mushroom? Então, eu usei o super motion O de um up, eu não sei Bom, eu comi o gun one up aqui E não mudou nada Pelo amor de Deus Esse bicho que eu não vim dropa É o bicho mais chato de toda a nação Vamos embora, vamos embora, vamos embora Eu vou pegar aquele bicho Vou pegar aquele bicho Mas eu tô impressionando do Bowser Eu tô impressionando do rei Bowser ali Só a princesa Princesa Leia Brinks, vamos lá, vamos embora, vamos embora Vamos lá, vamos lá Caraca Que que é isso? Vamos embora, vamos embora Tem bicho que não faz... Esse aí Ei, zumbi Cê não faz parte não Cê não faz parte do jogo não Vai embora aqui Meu Deus Nossa Mike, ele é muito forte Mike, ele me chocou na lava Cuidado, cuidado Vou matando esses bichinhos aqui do lado primeiro Caraca, eles são muito fortes Que que ele tá falando? Morram, morram Cê tá brincadeira, né? Caraca, Mike Ele tá dando risada Enquanto ele bate em mim A risada dele é do Mario Tenho quase certeza Você tem que engolir o Mario? Sei lá, deve tá... Eu vou morrer Nossa, eu morri Mike Morreu? Sim, é muito forte Eu tô aguentando aqui Vem cá, vem cá, vem cá Corre Deixa eu vir aqui Deixa eu vir aqui Nossa, o fogo Ele tá pegando fogo? Ele joga fogo, tá vendo? É que tem um bicho pegando fogo Ele tá vendo fogo mesmo Mas pelo jeito ele não tá levando dano não Tô subindo Ele leva dano a fogo, meu Deus Ai, caiu na lava Então, ele tem um knockback muito forte Não fica na beirada Olha lá, galera Vamos lá Vamos, 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 vamos Nossa, ele é muito forte Caraca, eu vou pegar ele Tô chegando, tô chegando A gente dá um embate final Ai, caiu no parkour Caraca, esses bichos foram muito fortes Rapaz, tô chegando Pronto, pronto Ok Fica quietinho aqui Vamos ficar quietinho aqui Vamos lá, moço Cala que eu tô pegando fogo Ai, caiu na lava de novo É agora ou nunca Vai, vai, pega A gente pega fogo, meu Deus do céu Que bicho forte Vambora, galera Vambora, galera Vou pegar Pare de pegar fogo Pare de pegar fogo Mas que é agora, é agora É agora, mas que é agora Mas que é agora, mas que é agora Boa, maçamos Morreu, morri também Nossa, galera Ganhamos Ganhamos Concluímos o desafio, galera Se você gostou do desafio DG favorito Salvamos a princesa Eu esqueci o nome da princesa Eu não tô falando dela mesmo Princesa Peach Peach Sério mesmo? Que é Peach? De PC Enfim Salvamos a princesa Então, galera Se você gostou do desafio DG favorito E vejam outros desafios Recomendo fortemente Que vocês vejam o desafio Do Five Nights at Freddy's Onde a gente invadiu a mansão dele Dos animatronics E matou todos eles, né, moço? Sim, que é bem legal também, moço E o corpo do Bowser Que morto aqui no chão Simboliza que nós é mal Sim, ah, e outra coisa, Mike Qual você recomenda? Qual outro desafio E você acha que ficou legal Que a galera poderia ver logo em seguida? O do GTA, hein O do GTA ficou legal Nossa, é verdade A gente teve que matar o Big Smoke Porque ele tinha feito Com que a galera aí Da Grove Street Traísse o CJ, né Ficou bem legal também O CJ, eles aprenderam a ir A gente teve que salvar ele Foi bem legal Sim, então é isso, galera A gente se vê no próximo vídeo E tchau Tchau